Eu sei que tu fica feliz, porque eu sempre quis um amor Eu vou te levar pra casa, te provar dormir na cama cara Te vestindo um bebidão da zara, não se preocupar com nada Relaxar bebendo a limonada, te foda na pia ou na escada Já não lembro quem é você, só lembro da sua Juliet Brilho na minha corrente rosé, cê me chama de bebê Cê é minha mesmo sem saber, sua mãe já quis me conhecer Te vestindo na sua rua, bebendo o Royal Salud Perdido em um alcandar, só tenho uma banda do que pode me levar pro sul Se joga, vem, levanta, deixa bater Sente a energia do som, fuma do bag do bom Rugar o que chama no dom, teto que faz a função Joguei Chanel na bu, gosta de fuder, eu sou um de déjà vu Baby, I hate you and I love you, I fuck you, I love you Tem um sentimento bom, sem flores e chandão Se tu me perguntar pra onde eu vou, eu vou te dizer pro mesmo lugar que tu for Engiamos minha mãe, eu disse pra senhora que teriam milhões Que tentariam me derrubar, tirar meu pódio, na força do ódio Mas o Deus é pai, eu sou fiel Se você quer ter esse papel, minha rampuzela Mas se ela sorriu, eu sou rei Ela é minha, não é de vocês Paralisa, o gol vai chegar, roupa da brisa Bichão nos kit, não economiza Oficializa, tem as que me ame as que cobiça Vida de artista Várias vem com sede ao meu redor Depois que eu tirei água do pó Com muito suor, cada vez maior, cada vez melhor Trinta mil de fish na jaqueta tá de ó Dentro da jacuzzi, pelambuza por si Não para não, coloco de maná baby Me mama borrando o batom Cê bota cara e o coração, não Eu lucro em dose, quem diria A nós de novo em ação Vou dar mais um trago que alivia Tenho um sentimento bom Trouxe badizinho, chandão Pétim, pode ter certeza de hit Mó gratidão pelo ficha bater Sente a energia do som Fumando um beck do bom Rugar o que chama no dom Já sei que tu fica feliz Eu sempre quis um amor assim Eu vou te levar pra casa Eu não vou dormir na cama Cara, eu te vestido